Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade, aqui no seu canal, Banda Show! Banda Marcial Estudantil de Ibirapitanga, sigla Banda Marcial Faele, categoria Banda Marcial Acesso, município Ibirapitanga, fundada em 3 de agosto de 2014, presidente Fabiola Regiane, regente Wagner Souza, dirigente Maria Cleute, orientador e linha de frente, Wellington Sacramento, coreógrafo Lucas Roberto, Mó Lucas Roberto, Parisa Feminina, Calona Santana Ombra, repertório Vale Neto, Emoceis, Fabi, A-C-U-C-U-C-U-C-U-C-U! A-C-U-C-U-C-U-C-U! A-C-U-C-U-C-U! A-C-U-C-U-C-U-C-U-C-U-C-U! Se inscreva no canal 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 E aí 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 Amém. 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 Amém.